Está boa a água? Está um caldinho, não é? Está cheio de gaivotas. Ora, deste lado, à direita, vê-se o cais de Murmugão, que é onde eu nasci, mais ou menos. Aqui, nestas casinhas, fábricas. Olha, deixa eu ver onde é que está o maridão, que está a nadar. A praia estava deserta e o sol já se escondeu. Mas está muito sol. Sol forte. Estou filmando. Agora, as gaivotas todas em terra. Caminhar o sol. Agora, vou filmar do lado contrário. Estes coqueiros. Estou aqui com os pés na água. São cedo. Estou lá! Estou aqui. Estou aqui, sabe? Estou aqui. Agora aqui vê-se umas conquilhas no chão, cheio de conquilhas, garanguejos de caninos, búzios, aproximando mais de metade d'água, que é uma maravilha. Ai que bom! O que é isso? É um caranguejo? O que é que tens na cabeça? O que é que tens na cabeça? O que é que tens na cabeça? Parece o Nero. Isso é coroa de glória. É. Night's Pink. Hummm. Ah, amêjus. Estão a dizer à casca das amêjas. Carisma? Carisma. Carisma? Mas esta é a maior bagunça que já se viu. Aqui é a secção da cozinha. Caramba, pá! O que é? Bogés? O que é? O que é? Também vai andar. E o sovaco também. Já pensámos isto? O sujeito foi no restaurante e pediu sopa. Aqui todos querem pastéis de bacalhau. A mulher está a fazer pastéis de bacalhau. Serviu sopa. Já tomaste mais ou menos? Já. E que tal? Apanhou o cabelo. Estás perfumada, não é? Então, isto o quê? Traga ao cozinheiro. O cozinheiro vê sem cabelo. Não é meu cabelo. Não é meu cabelo. Não é meu cabelo. Ah, não. O cabelo é seu, não é? Não é? Não é? Não sei o que disse. Aqui está ouvido. Ai, meu Deus. Foi bem no outro sítio. Ai, Jesus. Não, não é meu cabelo. Ah, não. Não, agora eu não sei o vídeo. É do manual. De novo. Ah, não é seu. É docedor. Um tachão deste tamanho, com arroz de marisco. Deixa-me ver bem lá dentro o que é que tem. Depois de dois, dois, dois. Caranguejo, camarão, mais. O que é que foi? Ah, e esta. Aí ela gosta, pois, claro. Vê? Já me ia esquecendo. E o aniversariante? Aí que eu vou buscar uma outra. Ah, entrou-te nu. Não tens uma camisa para vestires? Não. Ah, é? Já me vê bem. Tem que pôr a fralda. Não, não. Vá escolher. Como se vir? Já não sabe. Mostra-me. Já ligou a dois, dois. E o quê? Ah? Ah? Está tudo o quê? A ver o meu baile? O meu baile? Meu baile? O meu baile? Matricália. 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 Mais um cara matricália. Matricália. Para dor dos dentes, não é? Matricália. Carisma, como é que eu me chamo? Rodrigo. Diz lá. A fama? A prima que é? Ah... Não, não desliga ali. Não. Olha, a Carla, tão grande que está a Carla. Já está uma senhorinha. A Carla Maria. A Carla Maria já está uma senhorinha. Alô? Ah, espera aí. Deixa eu pôr de vez. Alô? Pico? Pico. Alô? Alô, eu sou sorrinha. Não, 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 não. A vinhaça. Fechou. Está liso? Está lá. Veja, meu número é... 2, 4, 2, 7, 0, 6, 8. Não, 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 não. O que? Não, não, não. É 3 vezes 2, 7, 0, 8, 6. 0, 8, 3, 4, 2. Então, agora eu estou... 7, 0, 7, 0, 6, 8. 0, 8, 3, 4, 1, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9. Bem, agora vamos comer, né? Já. Vamos. Comer. E isto é arrefece. Agora não pode parar. Sim. Oh, meu Deus. Olha o meu número. Você também não reconhece a minha voz? Não, não. É... É muito diferente, a sua voz? Oh, meu Deus. Não, não. 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 Não, não, não. É honesto. Merde. Já estás na mesa? Eu estou aqui com a colher e espero que não desgraçado. Pois, espera que um bocado comece a ficar tudo grosso. Não se consegue comer. Mas, você tem que ter... ...é de sacaneira. A Diana está a comer já dentro do prato grande. Para não dividir a carne. Então... ...dividar a colher. Ah, é? É, então pode comer com a colher. Onde é que está a lagosta? Já está descascada. Opa! Sim, senhora. Ficou mirada. Deveniu. Então, veio o sabifo. Mas está mais só que tu escolheste agora. Cá? Isso é tudo aí. Sim, eu já vou comer. Diz que o último come mais, né? Já fiz mais o meu prato. Hoje a gente vai precisar, vão ver. Vão ver? Ah, é. Arroz de marisco, muito. Estava querendo tirar o caranguejo na molho, não. Apagar. Com o quê? Com o molho. Não, não é? E a procura do caranguejo. Não vou de novo, tu estás comendo. Ah, então, podes ir tirando. Vai acender a vela do aniversariante. Vai Ficar grande? Uma ótima olvida de coração, quem chame que se desiste. No hoje em dia pudesse ir 13 horas antes. Você encontra em casa, nesse quarto que se desiste um b Poor Claudia, V trárpode a favor de Deus. É uma olheirinha. Veja ver que a gente não vai ficar da panca, Vai acender a festa com duvbro. Tic, 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 tic... Que horror e horror. Guitar, você pode ouvir. Agora você pode ouvir. Karisma. Olá, Karisma. Olá, Karisma, tão bonito. Dá um beijinho, parabéns. Diz-lhe assim, parabéns, primo Carli. Tem mais juízo, é mais um ano. Depois de comerem arroz de maris, está tudo com a barriga cheia, agora está no descanso. Está tudo a descansar. Aqueles estão na cozinha, não sei o que é que estão a fazer. E eles estão a destruir ainda. Estão à volta da panela. Uma mensagem para a Maria, diz que te fez o mau hábito de beber o café depois de comer, não é? Não tinha o hábito, mas agora passa a tomar café depois de comer. E sempre deve ter com a Maria. E lembra da Maria. Ora, vem. Só para o jantar. Uma vez para dia. Uma vez para dia. É. A minha Maria. É a minha Maria. Tem alguém mais? Epá, esta cozinha está numa desordem. Já viste como é que está a cozinha? Cheio de panelas, prato. E aí, caramba, já comi longe. Meu Deus, olha só para esta cozinha da Anitta, como é que está. O Diogo, se vir isto, até vai se sustar. Ah, agora sabes, tomam o café lá em Lisboa e mexem com o pau de canela. É um sabor melhor, com o pau de canela. Tens que provar. Está aqui a Bebinca e o São Rival. Um foto. É aniversariante, vai apagar a vela. Vamos cantar os parabéns. Anitta, vamos embora. Olha o vinho, olha o vinho. Olha o vinho, olha o vinho, olha o vinho. Olha o vinho, olha o vinho. Olha o vinho. Olha o vinho. Olha o vinho. Tira a cera. Tira a outra. Tira a outra. Já fizeste a cera. Parabéns já. Vai. Atenção. Diana. Vamos. Carisma. Vamos de volta. Vamos cantar. Atenção. Parabéns já você, nesta data querida, muitas felicidades. Muitos anos de vida, hoje é dia de festa. Cantam as nossas almas para o menino Carlos. Pusco. Uma salva de palmas. Apaga a vela. Apaga a vela. Apaga a vela. Apaga a vela. Parabéns. Parabéns. Ai, caiu, caiu. Caiu, caiu. Caiu, caiu. Caiu um bocado de cera. É, mas não faz mal, senhora. Olha, olha, olha a música. Tônimo. É, pá. E outra. Deixa eu filmar. Vai, Ali. Já está, já está filmado. Vai. 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 Vai, só para o meu. Vai, vai. É um bebê, é um bebê. Olha aqui, está aqui, é um bebê. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é?